O que vamos fazer neste vídeo é comparar distribuições. Por exemplo, temos duas distribuições que nos mostram diferentes temperaturas que duas cidades apresentam durante o mês de janeiro. Esta é a distribuição para a cidade do Porto e, por exemplo, há 8 dias com temperaturas entre 1 e 4 graus Celsius, 12 dias com temperaturas entre os 4 e os 7 graus Celsius e por aí adiante. Esta é a distribuição para a cidade de Moscovo. Quando fazemos estas comparações, o que vamos fazer é focarmos-nos no centro destes dados. No centro. E também na dispersão dos dados. Na dispersão dos dados. Estas são as coisas que vamos comparar. E vamos tentar fazer a olho. Não vamos escolher uma medida de localização central, como a média ou a mediana, e depois calcular com precisão esses números aqui. Talvez o façamos, se os valores forem próximos. Mas neste caso, podemos fazer a olho. É mais fácil assim. E o mesmo para a dispersão. Em qualquer um dos casos, há várias medidas nas ferramentas estatísticas. Nas de centro, temos a média, a moda, a mediana, que são três medidas de localização central. E para a dispersão, temos a amplitude, a amplitude interquartiz, o desvio padrão, a variância, que são todas medidas de dispersão. De localização central ou de dispersão, todas são medidas cujo valor se pode apurar, mas às vezes podemos avaliar só a olho. Então, primeira comparação. Qual é a distribuição que tem um valor central mais elevado? Ou são comparáveis? Se olharmos para a distribuição do Porto, o centro da distribuição, se estivermos a pensar na média, apesar da média e a mediana serem razoavelmente próximas aqui, parece que o centro da distribuição seria mais ou menos... Seria mais ou menos 7. Ou talvez um pouco menos do que 7. Seria mais ou menos neste intervalo. Talvez entre o 5 e o 7 é o nosso valor de localização central. É a nossa média ou mediana. Enquanto que para a cidade de Moscouvo, parece que o nosso centro está mais próximo do menos 2, ou do menos 3 graus Celsius. Aqui, mesmo que não saibamos com precisão qual é que é a média ou mediana de cada uma destas distribuições, podemos dizer que no Porto, a distribuição relativamente à cidade do Porto tem um valor central mais elevado, distribuição Porto tem um valor central mais elevado, e até poderíamos vir a calcular a média ou mediana. E a dispersão? Se pensarmos na amplitude superficialmente, podemos ver que não há medições abaixo dos 1 grau Celsius e não há acima dos 13. Então, temos mais ou menos 12 graus de amplitude aqui. Na prática, o que pode estar a contribuir para esta primeira barra pode ser um conjunto de dados entre 3 e 3,9 graus. E, da mesma forma, o que pode estar a contribuir para esta barra aqui no fim pode ser um conjunto de dados a partir de 10,1 graus. Mas, no máximo, temos uma amplitude de 12 graus aqui. Enquanto que aqui, parece que temos... Bem, parece que a amplitude é de 27 graus. Com base nisto, e mesmo fazendo a olho, até estamos a usar a mesma escala, no eixo horizontal, para o eixo das temperaturas, percebemos que esta é uma distribuição muito mais dispersa comparativamente com a que vemos aqui. Podemos dizer que a distribuição de Moscovo é mais dispersa ou tem uma dispersão mais elevada. Dispersão mais elevada. Dispersão mais elevada aqui. Vamos fazer outro exemplo. Vamos usar um tipo de representação diferente de dados. Este exemplo diz-nos que, nos Jogos Olímpicos, muitas modalidades têm várias eliminatórias de competição. Uma dessas modalidades é o estilo 100 metros costas na natação. O gráfico de pontos mais acima mostra os tempos, em segundos, do top 8 da final dos Jogos Olímpicos de 2012. Este gráfico verde aqui é a final. E o gráfico de pontos mais abaixo mostra os tempos dos mesmos 8 nadadores, mas na semifinal. Dadas estas distribuições, qual delas tem um valor central mais alto? Mais uma vez, e aqui conseguimos ver a mediana facilmente a olho. Para a média, precisaríamos de um pouco mais de contas, mas a mediana, vamos ver, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. A mediana vai ser o valor entre os 4 valores mais baixos e os 4 valores mais altos. Para a final, o valor central é a média destes dois valores, mas podemos dizer que é aproximadamente 57,1 segundos, especialmente se pensarmos na mediana. Enquanto que, na semifinal, o valor central, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece ser mais ou menos aqui. Isto é 57, é mais do que 57,3 segundos. Então, a semifinal tem um centro mais elevado. Centro mais elevado. E cheguei a esta conclusão a olho, através da mediana. E suspeito que a média também deve ser mais alta na segunda distribuição, na que corresponde à semifinal. Então, e a dispersão? Mais uma vez, se olharmos para a amplitude, e estando os dois à mesma escala, podemos ver, visualmente, que a dispersão aqui, a amplitude na final, é maior do que a amplitude na semifinal. Devemos dizer que a final tem uma dispersão mais elevada. Dispersão mais elevada. Tem uma amplitude maior. A olho também parece que os valores em si estão mais dispersos. E há, com certeza, situações em que uma distribuição pode ter uma amplitude maior, mas ter dados mais concentrados, mais juntos, o que se traduz depois num desvio padrão mais baixo. Por exemplo, podemos ter dados assim, sabem? Dois pontos que estão muito afastados, mas os outros pontos estão muito, muito próximos. Por exemplo, uma distribuição assim. Vou desenhar o eixo horizontal, só para imaginarem isto como uma distribuição. Uma distribuição assim pode ter uma amplitude maior, mas um desvio padrão mais pequeno do que numa distribuição assim. e vou só desenhar um exemplo muito rudimentar. Uma distribuição assim, com uma amplitude menor, mas com um desvio padrão maior, porque os dados estão mais dispersos, mais afastados. Esta tem um desvio padrão maior do que a de cima. Ainda posso fazer melhor uma distribuição assim. Esta deverá ter uma amplitude mais pequena, mas também terá um desvio padrão maior. Então, não podemos olhar só, nem sempre acontece, que olhando apenas para uma destas medidas, a amplitude ou o desvio padrão, que se tem certezas acerca da outra medida. Mas, neste caso, é seguro dizer, quando estamos a olhar de forma visual apenas, vejam, aqui nesta distribuição, a verde, os dados da final parecem ter uma amplitude maior e também um desvio padrão maior. E, por isso, sinto-me bem com a avaliação que fiz.